Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui, gente. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Lembrando, a gente tá vendo lá no canal da review, tá? Então, vamos lá, youtube.com.br, review.br. Vamos lá. E aí, eu vou pausando, né, quando eu achar um negócio interessante e tal. Olha lá, lá vem o humildão. Ela vem o humildão. Isso aí é o... O fimzinho do vídeo anterior. É que eu gostaria, hein... Concerca as coisas antes da entrega. Às vezes eu soube... vamos lá vamos conversar esse papo aí se papo de comadres eles estão tipo assim fofoca aceito vamos lá a parte 2 agora é só do review que legendou tá ó quais são os favoritos dele valeu murilo obrigada residente bom ah eu tô no time residente bom um também um e residente bom 4 os favoritos do micano um um Eu acho que a gente escolheu muito bem, mas eu acho que a gente escolheu muito bem, né? A diferença é zero, ao contrário. Então, eu não pensei que a gente se tornou a fazer uma nova coisa. Então, no final, todos os que estão falando assim, eu acho que a gente... Peraí, já vou te responder, Arthur, sobre os faios do Village. Então, eu acho que isso é uma nova coisa. Pois é, Juli, o 4 custou o emprego na capa, né? Tá, calma que a gente já vai falar sobre isso. Primeiro, agradecer ao Murilo pelos dois meses, muito obrigada. E o Arthur perguntou o que aconteceu com os faios do Village. Menino, acho que veio pela metade. Eles esqueceram de colocar o resto do jogo. Não explicar nada, né, gente? A gente... A gente se fosse isso, né? Tá, vamos continuar aqui. Ah, o Sakurai de Smash Bros, né? Nossa, o Lost Planet morreu também, né? Olha lá, que Resident Evil... Inspirou, né? A câmera do Lost Planet inspirou o Gears of War, né? Olha lá. Depois o Resident Evil se inspirou no Gears, né? Pra virar tiro, porrada e bomba. No 5. Não, não. 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 O Jota falou que vai vir em DLC o resto dos faios do Village. É, eles podiam lançar agora, né? Aproveitar, né? Que agora eles estão lançando a Winters Expansion, né? Que vai ser a DLC. A expansão Winters. Coloca o resto dos faios, né, gente? Já aproveita, né, pô? Já aproveita. Lança pra... Libera pra gente aí o resto dos faios, né? Por que o Heisenberg é o Magneto? Faios. Ué, porque sim, né? Exatamente, né? Tipo isso. Porque ele é. Porque... Porque a gente quer assim. Porque Deus quis. Porque a Miranda quis. Porque ele quis. Porque... Sei lá. Kawata quis. Vamos... Ó, já tô enchendo o saco do Kawata. Mas eu gosto do Kawata. Ele é uma pessoa legal. Estranho e divertido. Muito bom. Como assim? Que lixo. Não estava no jogo no começo. Não devia estar no final. Isso sim. Não devia estar no final. Isso sim. Não devia estar no final. Isso sim. Não devia estar no final. Não devia estar no final. Pelo amor de Deus. Olha lá. Olha as graças. Esse povo é muito engraçadinho. Ah! Mano, imagina eles... A gente aqui descendo a lenha no robô do Salazar. Vamos... Vamos trolar, galera. Vamos colocar um robô gigante do Salazar. Vamos colocar um... Não pode falar essa palavra aqui na Twitch, né? O robô gigante do Salazar. Vocês sabem qual é a palavra. Começa com M. Eu tenho medo de meu canal cair por causa disso. Ah! Não é verdade. Isso… Isso parece um cara de uma pelas minhas máscaras da cabeça. Isso é verdade, né? Então tá na parte do seu lado. Então agora... Eles pegaram os desenvolvidores lá na primeira série Quando eu quero o Comfortza e algo que eu ponho... Quando eu tenho animador. Aí... Ele disse... Não é verdade. Se eu não passei a roupa. Espero que se você possui o trabalho. robô, não, agora eles querem dar uma reimaginada, então eles querem deixar o negócio mais, como é que eu posso dizer, mais sombrio, não dá pra ter um robô, pode ter estátua, mas que ela fique lá, que ela não se mexa, obrigada, que se dane, o Mikami estava muito cagando mesmo, foda-se, põe, olha lá, o Sujimura faleceu em 2005, que era o roteirista do 2 e do Corjo Verônica, que era o roteirista do 2 e do Corjo Verônica, o visite, o sujimura faleceu junto com o lord residente ivo, morre inesquecível né, ai o Mikami mesmo fez e foi muito bem da licença tô falando pra vocês gente o Mikami ele é muito ai humildão ai gente parem a câmera do um não é boa parem ai gente parem de elogiar a câmera do quatro nem é tão bom assim aí agora com o da mesma coisa com a história do quatro gente a história do quatro é melhor do que enfim deixa eu calar a boca é obrigada Fê obrigada por 27 meses muito obrigada obrigadão é bolo de três anos de dois anos no caso né mais de dois anos já olha que maravilha obrigada melhor que a história do três remake melhor que a história do dois remake que já tava pronta e aí é momento de inspiração o Mikami é isso e e aí terminou em duas semanas da história e aí né só tóquio de mojica na carta se não for terminou em 15 minutos mentira a história do quatro é infinitamente melhor que a do village tem que o o cara falou melhor que a do seis também 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 é isso gente é sobre isso é nas melhor é no improviso que as coisas ficam boas né Resident Evil 4 é um dos jogos mais aclamados na indústria eu tô comendo meu bolinho também teve 300 milhões de versões do quatro eu tô vendo olha aí ó o óleo aí o conexion aqui graus na artigo ou não ó essa conversa é recente fênix é desse ano Mas eu me lembro muito, o Kamiya, quando eu construí o Lyon, o Lyon é um zelorinha, gente. O cinto do Lyon é marrom ou é preto? Adorei. O Kamiya, pra quem não sabe, é o diretor do Resident Evil 2, né, original. Ele entrou, ó, tá falando que ele entrou pra cá, por 94. Aí, além de Resident Evil 2, ele trabalhou no Devil May Cry, Beautiful Joe, o Kamiya, e depois, né, fez baioneta e tal. O Kamiya, quando eu construí o Lyon, o Lyon é um zelorinha ou um zelorinha, né, ou um zelorinha, né, ou um zelorinha, 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 ou um zelorinha. E se pensa em ninguém, sempre dizia para eu mostrar, ele meAlright. A gente não parece que ele é uma pessoa que não sabe certo. Eu falei nada, né. Cara, o Kamiya, ele é muito louco, cara. Ele é muito doido, olha... Ele é reaction basebeu realmente. Mas ele é muito doido Eu só queria ver isso Eu já li o meu, mas falaram O que eu vi? O que eu vi? O que eu vi? Apenas eu, você queira O que eu vi? É o que eu vi? Isso Eu acho que Eu ainda não sei O que eu vi Apenas Mas, em breve, vamos dar um pouco mais de um pouco mais de um jogo. Me dá um pouco mais de um pouco. Os desenvolvedores estão sentados, tudo lia é marrom ou preto? É, eu acho que eu gostei de fazer um título muito mais de um pouco mais de um jogo. É, aquele... é... God Hand, acho que foi o último jogo dele, gente, na Capcom. O Steve falou, a Moni podia fazer um vídeo especial do 4. Eu vi que tem a demo do GameCube e tem umas coisas diferentes. Eu quero ver se esse ano, gente, eu me programo pra lançar de novo o Resumão Database, tá? Se tudo der certo, vai acontecer. Vai voltar, vai tá voltando. God Hand é da Capcom, JP. É um dos últimos jogos, eu acho. Se não o último. Da Capcom. Do Mikami na Capcom, né? E aí... Got Hand, né? Got Hand, né? Um, vai voltar no ano depois. É um, vai voltar no momento. Como você gostou da época? Do que foi o que foi? Porque é uma coisa de início. Cara, eu amo isso, que você consegue matar o morto. Irresentível. E ao mesmo tempo você não podia matar todo mundo, você tinha que... Tá, esse eu mato, esse eu vou aprender a me esquivar. Não, é muito cinematográfico, pô, pro 32-bits, né? Ah, que delícia de jogo. Sim, é muito bom ter arma de fogo em jogo, ter uma raiva. Jogo que não te dá arma. Eu quero atirar. E tinha uma história boa. Fala do lore, o lore também é bom. Nossa, é maravilhoso o som da Shotgun, né, João? Outlet da Agonia não ter arma nenhuma. Diego, um cano vira uma arma. E tipo... O cara prefere continuar filmando. Filma com uma mão e bate com a outra. Ah, tá falando de piratas do Caribe? Olha, o Exoprimal tá dizendo que vai flopar e a capa não tá insistindo. É, eu não sei, eu tô sentindo um cheirinho de flop do Exoprimals, assim. Mas, um pouco a gente tem, o que é, 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 o que é muito importante. a Ruiva seja a Regina de alguma forma. Não, e você viu a... Ai, meu Deus, gente, meu cérebro tá péssimo. A Sphere Hunter. A Sphere Hunter, ela falou que... Eu tava vendo um comentário dela. Essa menina do Exoprime, ou a Ruiva, ela chama Majesty, que significa majestade, que significa rainha. Curiosidade. Regina, no latim Regina, significa rainha. A Capcom faz de propósito. A Capcom faz de propósito, gente. É isso. O Roberto falou que animou muito. Pois é, mas eu acho que não tem nada a ver mesmo. Eles só fizeram isso pra provocar. A Capcom gosta de provocar. Com certeza foi de propósito, Thiago. Filho da mãe, cara. Peraí, desculpa, gente. Deixa eu voltar um pedacinho pra sair o Play. Sai daí, Play. É, 25 anos, cara. Lembre-se. Quando eu acho que... De vez em quando, eles tão seguimos. Tão de fato, eles estão atualizando o Play. E assim, a Việt Nam é uma época. Por isso que... É que também é Resident Evil. Se você tem um tempo mudançado. Como é que eu posso dizer? Teria flopado E aí talvez Resident Evil não existisse mais Então assim De certa forma O grande problema foi esse Resident Evil Não era uma tendência de mercado Terror E aí disso saiu O Perishor com Ciri Essas coisas aí Então talvez tivesse tido o mesmo destino De Silent Hill Por exemplo Ó o Zero falou Já pensei nisso também Acho que o 5 e o 6 se não fosse ação não teria vendido Pois é Fênix falou Tiveram que sobreviver com a franquia da maneira que tinha Porque senão as vezes não teria hoje É então Na época o terror tava muito em baixa Eu acho que o que voltou o terror mesmo Foi o YouTube né gente Porque a galera começou a pegar esses jogos indie E o Outlast no começo ele meio que era um indie né E começou a levar susto e tal E isso fez o terror ter aquela crescente de novo né Mas era tudo jogo pequeno Não era um jogo de uma empresa enorme Né Era tudo jogo pequenininho de terror E as empresas grandes Tiveram que se mexer e falaram Não realmente ainda tem público pra isso né Mas o que eu acho que fez voltar o terror foi isso A galera do Dos jogos indie no YouTube Assim sabe É o Guilherme falou Começou com os Slenderman É Exatamente Se não fosse esses jogos assim De jumpscare É o Alan Zocca Exatamente Arthur E outros né Também PewDiePie Essa galera aí Então É Vamos ver né Só que o problema é que assim Eles voltaram pra tendência do 7 Aí fizeram um negócio bem chuto no 7 Agora o Village já foi megalomaníaco de novo Olha Caraca Ele falou que depois do 4 o 7 é o melhor Inícios de arcos né Coerência Mandou um abraço Perguntou ali Ah depois ele perguntou qual que é o melhor O 7 ou o 8 Aí o 8 A coerência mandou um abraço A gente acabou de falar né Não eu não tô Ele ah tô feliz Eu não tô O quê? Não Resident Evil sempre falhou em conectar os próximos jogos Olha Essa pessoa com quem você falou Mikami Não jogou Resident Evil tá Resident Evil 3 Tem dois Resident Evil 3 Que é o Resident Evil 3 E o Code Verônica Tô ficando nervosa com vocês dois Vou dar uma surra de tamanca nos dois Sei lá com quem ele falou E quem que ele falou Eu quero ver ele falar de novo Ah na equipe dele A pessoa na equipe dele Ó alguém na minha equipe Jogou Resident Evil errado então né Tá confundindo Eu acho que ele quis dizer com os mesmos personagens Ah e o 5 e o 6 não é com o mesmo personagem Chris Nossa mano fã ou hater hein Eu acho que você pode achar assim Se você quer falar do jogo Eu acho que você tem um agora Um senão se você também Tô brincando né Eu tô nervosa Um 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 O Um 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 Eu acho que tem que ter muito fãs que tem que ter feito. Aqui há 4, 5 anos, não é? 7 anos atrás. Não, não é? Eu já fiz isso, não é? Mas quando a Mikami dizia isso, eu acho que eu não sei. Que fofos eles, né? O respeito é muito bonito entre eles. Mesmo que consulta a Wikipédia, né? Eu acho que é o melhor lugar. Não é que o mundo que faz o que faz o que faz o que faz. Os staff que faz o que faz o que faz o que faz o que faz. É, essa passada de tocha que tá tensa. É muita gente que está fazendo. O que faz o que faz o que faz o que faz. E o que faz o que faz o que faz. Eu lembro que não tinha uma grande coisa para mim, porque foram ludzie não se sentem a ver. E o que faz o que faz o que faz. E que o que faz o que faz, E a gente não começou a fazer. Então ali, o que faz o que faz o que faz ele. Desculpem, né? Tem muita coisa que os fãs pedem. Muito boa. Sabe que eu lembro que o pessoal falava muito assim, ah, pô, na época antes mesmo do Revelations 2 sair, cara, eu falo muito do Revelations 2, gente, porque assim, quem acompanha a franquia há muito tempo, assim, cobre a franquia há muito tempo, vai lembrar que tipo, se falava muito assim de, ah, mas tal personagem podia voltar, o Barry podia voltar, ah, e o Barry tinha as filhas dele, elas podiam aparecer, sabe? E, pô, um dia o jogo aparece com a filha do Barry, sabe? Com a volta do Barry, sabe? Então... Então por isso que ele fala que é uma coisa entre criadores e jogadores, né? A Capcom já ouviu muito os fãs, assim, pro bem e pro mal, né? Então foi assim, ah... 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 A gente é muito difícil. Que momento você vai convidar o Mikami pra voltar pra cá? Às vezes, não é o que a gente vai fazer. A gente não vai ficar por isso, né? Não vai ficar por essa coisa. Você não vai ficar por isso. Mas o que a gente vai ficar por isso? Mas a gente não vai ficar por isso. O que é isso? É, não é? É, não é? É, não é? É, só esqueceram dos files do village, tá parei. É, o que a gente, a gente, a gente, é um pouco mais confortável. É muito importante, né? É, sim. Não, isso é verdade. Não, os jogos são bem feitos, né? E, cara, é maravilhoso como o Revelations 2, ele tem um monte de... de fanservice, cara. Ele tem muito fanservice. É, não, a Capcom não lança jogo quebrado, pelo menos, né, gente. Isso já é um grande mérito hoje em dia, né? Tem que ampliar essas imagens do tipo? Te o que é? Que o que é familia quebrado foi viu? Te o que normalmente da gente quebrado à, não fazia-lhar essas imagens muito pouquinho penteas de então. A melhor vição é inteligente de todas. Él é realmente trabalha. É, owandanismo é steal-e realmente, né? Que acerte ou seja melhorar numa ass summarize de знadorам de José Mundo, né? não é bem tranquilo né cara cara pra tudo deve ser um bagulho tenso né a arma de airsoft caraca gatlingan que da hora ah que legal os bonequinhos do 4 o louco é aí eu coloquei gente o esse videozinho né da parte 3 é que eles estão testando as armas né é só que não tem legenda em português né nossa eu super iria nesse lugar esse bar de tiro tá ensinando né a coisa da da arma né e tal se sente o próprio JJ né do 4 né cara caraca imagina o peso dessa arma um revólver já é pesado pra caceta difícil é segurar até o final né ainda mais sentindo recuo da arma caramba ah pelo menos ela tem um laserzinho caramba até a Ashley tomou tiro a cara dele é que a bala bate né a bala volta e bate na cara dele caraca eu não quero mais atirar com uma gatlingan não porra imagina a bala voando na tua cara quente né cara era muito mais tiros na Ashley disse o JP olha e mata né morre inesquecível na ali mata né morre inesquecível né com atirando com a gatlingan olá Meu Deus! As balas vão na tua cara, mano. Nossa! Acabou com o ganado. Ele já morreu, já. Ó, a mira dele é boa. A mira dele é boa. Olha, a mira dele é a cara. É muito legal. Nossa! Vai para a frente. Então, acertou a Ashley. Acertou a Ashley, já era na LS. A missão foi desculpada. A gente falou, é tudo né, aqui no bar Eles se transformaram no bar Kendo só pra nós hoje Aí ele agradeceu O Mikami Por falar com a gente, muito obrigada Não sabemos se é a última vez Que vamos fazer isso, se vai ter um parte 2 Mas Se tiver algo que quiserem perguntar, mandem as perguntas Obrigada por assistir E a gente vai encerrar Com esta imagem Do Mikami E do Takeuchi Cara Ai eu quero parte 2 Tipo, eu também quero João Eu quero que eles continuem Mantendo esse contato Quem sabe né gente Ai eu queria gente Sei lá, ainda tenho esperança De ver uma collab Da Tango com a Capcom Cara eu acho que assim O Mikami, os últimos jogos assim O máximo Davo e Finn né Se parar pra pensar O 2 não O 2 flopou né Mas eu acho que as vezes o lugar dele é em É irresidentivo Apesar dele ter umas ideias meio loucas Talvez se tiver alguém pra brecar Confirmando nessa imagem Que o residentivo favorito deles é o 5 Ai Guilherme O 5 foi o O 4 e o 5 foram os da discórdia né Enfim Mas é isso ai gente Esse ai é Esse foi o encontro mito Apesar dele ter essa imagem Irmante